O que odeia, 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 odeia Felipe Conceição é a primeira opção sim E acredito que ele aceite Chegou no objetivo de não cair Ele ficou por isso mesmo Coloca profissional ou sub-20 Apesar do resultado contra o Confiança Ainda o Guarani tem chance de subir Sou besta né Vou torcer lá contra o Sampaio Correia Pra ver o que dá Não, a molecada tem que ganhar o sub-20 Ganhou do Santos De 2x1 recentemente Deixa os moleques em paz Trazer esse título pra nós Entra em ritmo de férias Coloca a molecada mais Quem for ficar pro ano que vem Cara, esse tipo de situação Acho que só tumultua elenco velho Ainda mais os que ficarem né Pro ano que vem Aí vai achar meio estranho isso hein Já era pro treinador E também pro Michel Alves Passou da hora já Alguns jogadores também Cara, a situação do Michel Alves é assim É o mesmo que trouxe Lucão E Maxwell É o mesmo que trouxe Andrigo e Regis Então tem que colocar na balança As mesmas pessoas que colocaram a gente perto do G4 Foram as que tiraram Tem dedo da diretoria nisso Cara, a gente sabe que nem tudo são flores né Não dá pra saber velho É muita teoria da conspiração né Não sei velho, de verdade Tratar um psicólogo urgente Preparador físico Dispensar torno, Lucão e etc Cara, esse negócio de psicólogo aí Acho que muito tem que ser do papel do treinador também velho O treinador conversar com os jogadores Passar tranquilidade, confiança Enfim, é disso Manda esses caralhos de jogador com missão de diretoria Pra casa do caralho Gente do céu O menino tá revoltado Mas também né Com esses dois últimos jogos Difícil Bruno Silva e Índio Ainda são jogadores profissionais Cara, Bruno Silva Ele faz aquele seu jogo Quietinho e tal Corresponde Mas quando ele falha É evidente a falha dele O Índio vem jogando bem Cara Tô gostando Olha, agora temos que terminar Na melhor posição possível Pra buscar a Copa do Brasil 2022 Cara, nem sei se isso é animador né Agora nem passa tanta vergonha na Copa do Brasil Mas vamos torcer né velho Eu acredito Você acha que tem briga interna Técnico vs jogador Ou salário atrasado Ah, não sei não Eu acho que o elenco é unido E salário atrasado Eu acredito que não esteja viu Acho que tá tudo em dia Superou as expectativas Ótima campanha Time de Série B É, esse ano de 2021 Tá bem tranquilo né Paulição Segado Brasileirão Sempre manteve-se entre os dez É de tirar proveito Perdão se eu estiver sendo muito corneta Mas já deu de Bruno titular Também É Bruno tem uma boa bagagem aí no Guarani Mais de dois anos Quem sabe aí testar o índio também Vai que dá certo Bom seria se acabasse a síndrome dos 45 pontos E parar de fazer a torcida de trouxa Puta merda Verdade né Mas pior que Quinta-feira eu tô lá torcendo de novo Contra o Sampaio Corrêa Vamos bugrão Contra o Sampaio Corrêa